é era direito entra aqui, entra aqui. envolve esse ron aqui envolve esse manzera aqui envolve ele, envolve ele, envolve o manzera envolve o manzera, envolve o manzera envolve ele, envolve ele no nosso time envolve, envolve vou envolve ele puxa ele na esquerda jajete deslobe o 3 jajete 1 2 3 vai deslobe puxa 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 anda 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 puxa na esquerda vai jajete tira o flow de novo 1 2 3 vai 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 fica puxando fica puxando fica puxando Ah, eles vão ver que sim, eles vão querer me dar gaeta. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet, para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack, aposto que os Coins ganham muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Acesse agora, link na descrição. Vamos lá. Música Ó, vocês só vão botar a minha mana, quem tá ao redor, tá? Quem é Maze. Música Ó, Jajete, tá aí, Jajete? Música Música Não, eles sabem, eles sabem, que se não der HS no primeiro combo, vai morrer todos os meios. Música 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 Eu sei o que fazer, eu acho. Nossa, nossa, nossa. Fica tranquilo. O famoso na tanque de gibra, mano. Vai pra mim, mano. Vai pra mim. Cadê o Drusk? Tá batendo nele, Drusk? Acho que a gente tem gás pra te matar, não. Esse... Esse do aqui? Vai faltando minha mano, vai faltando minha mano. Amar... Amar é largo. Amar é largo. Eles têm combo sim, vamos. Mas eles têm medo. Aham. Ai, ai, estou direla errado. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Oh, se liga. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Oh, se liga. Jajet, reloga teu chá, reloga. Pode relogar. Pode relogar, gente. Reloga, Felix. Reloga, Felix. Oh, se liga, se liga, oh. O Luxuoso vai deslogar, vai. Relogar. Mata o DS, mata o DS, rapaziada, mata o DS. Os RP, mata o DS aqui. Desloga de novo, Felix. Tá, reloga, salve logo. Nossa, filho da puta, velho. Tá, reloga, reloga, o Trotter. Reloga, o Trotter. Boa, boa, boa. Reloga, o Lelê. Reloga, o Lelê. Reloga, tu, o Minz. Reloga, Minz. Vai, Minz. Vai, Minz. Reloga. Reloga, o Lelê. Dele, tá, PZ? É só o cara relogar. Oh, peraí, 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 peraí. Mas vamos combate, vamos combate. Me dá sil, me dá fusil, 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 fusil. Só dá sil, só dá sil, só dá sil. Não tem como, não tem como. Tão fodido, tão fodido. Enche minha mana, me bota minha mana, bota minha mana. Minz, relógio texar, Minz. Relógio texar rápido, relógio texar. Vai, Lelê. Relógio texar, Lelê. Relógio texar. Me bota, bota full aqui. Bota minha mana full agora. Bota minha mana full agora. Bota minha mana full. Bota minha mana full. Bota minha mana full. Bota minha mana agora. Bota minha mana, bota minha mana. Bota minha mana, bota minha mana. Bota minha mana, bota minha mana. Bota minha mana, bota full minha mana. Bota minha mana, bota minha mana. Não para de matar minha mana, beleza? Não para, não para, não para. Ai, ai, mate o Dessa, mate o Dessa. Ai, ai. Só me bota, só me bota, só me bota, só me bota. Bota minha mana aqui, bota minha mana, bota minha mana vocês. Bota minha mana aí que tá me ajudando, bota minha mana aí Bota minha mana aí, bota minha mana rapaziada, coloca pra botar no hotkey aí, mano Ele não tem como pra me dar gas, eu acho Tá, vai falando do makezinho pra eu bater a época, vai falando do makezinho Toma, toma, toma Vai vestiário Pera gente, vou segurar tudo, vou segurar tudo Já ganha aqui o nosso time, tá, ganha o meu rodão rapaziada, vou segurar tudo Ah, pera aí Valvilles, Valvilles, eles tão correndo, Valvilles, que eles tão correndo Valvilles, 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 Valvilles Valvilles, não deixa correr não, deixa correr não, deixa correr não, não deixa correr não Valvilles, Valvilles Valvilles, Valvilles Trapa pelo nosso queira, trapa pelo nosso queira, trapa pelo nosso queira, trapa pelo nosso queira Toma Ai ai, estou ilustrado Espera, espera, vou matar os makezinho primeiro Tu acha que adianta mudar o outfit que eu tô seguindo tu acha? Então toma Toma Bata minha mana aí rapaziada Oxô, bateu tu sem querer, eu nem vi aquele velho É o best leader né, best leader Tarek Aquele mini é 600 tá, ele vai ficar atrapado aqui até o SS Pera aí, relaxa, relaxa Trapa o mini pelo sul, ele quer sair pelo sul, ó, nosso carrinho, trapa ele pelo sul quem tá pelo direito aí Ó o carrinho Ai 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 ai, estou erila rabo Oi Deixa eu botar o 7 de skill, deixa eu botar o 7 de skill, parece que tá muito fácil Ele saiu pelo sul, ele saiu pelo sul Trapa eles ainda, deixa eles saírem lá Aquela lead tá doido pra sair Trapa ele, leva 300, trapa aquela lead Ela faz bestead ali também, ó Trapa ele, trapa ele, trapa ele Vou matar, vou matar Eita 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 Grita boneco Grita boneco Grita boneco Toma Olha o outro ali, olha o outro ali Olha o outro ali, olha o outro ali Que essa aí também Sai lá no tempo, vai lá Toma 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 Tui Tui Caralho Caralho, o cara não morre, velho Trapa eles pelo na direita Trapa esse rect, tá aí Aliminha o rect de assassino Trapa ele, ó O Tive também de na direita Os dois de assassino na direita Trapa eles, vai ver Vou possumar o que é da roida deles, rapaziada Pra eles não puxarem ninguém Ó, descorre ele não Descorre ele não Descorre ele não, safado ali, ó Descorre ele não Correu pro tempo Toma Tô solando tudo Tô solando tudo Tô solando tudo Trapa eles pelo na direita Deixa eu ver Vou matar um pouco Toma 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 Tácm Nick Cadê os me que, tem mais me que não Tem mais me que não Tem mais me que não Agora só tem esse theories 300 aí, ó O rect, tá ligado Hect Ele teve Envolvedlo, envolvedlo Envolvedlo Nossa Step Maw Step Maw Coloquei já, coloquei Eles estão saindo pelo norte, o Tiff, envolve ele ali, aquele Tiff ali, envolve aquele Tiff ali, isso mora todo mundo que está ao redor aí Envolve lá, dá a volta no eles lá rapaz, não deixa ele sair não Dá pra fazer esse Knife, o Rect também, o Rect também, deixa eu não, eles querem sair de novo Vá ver eles, vá ver eles, vá ver eles Ó, tem aquele também ali ó, o Moonwild ali também Buffa Sumo, rapaziada, o Buffa Sumo que eu falo é vocês colocarem o resto de Demo Esqueleto na Hotkey Tá ligado? E ficarem spamando a Hotkey de Demo Esqueleto, pra quando alguém se mover, o Esqueleto nascer no lugar do cara, e tu não toma push, entendeu? Eu vou andar na direita Boa meus garotos Vou envolve eles, Buffa Sumo, Buffa Sumo Essa é back, tá bom! Belesso, deixa eu, deixa eu ver se eu tenho o seu file Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mata eles Vai alguns lá, vamos lá, vamos Sarah, vamos lá Scottie caminando, escuta. Escute em Basilic, escute em Basilic Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mata eles Vai, vai, pode ir, envolve o stat aqui, deixa ele sair da hora Pega a death deles, Dic, pega a death deles Bora combar esse cara de maker, bora combar de maker Eu tô sem HD, tô sem HD Mas só de maker, só de maker no death, então no 3, tá no 3 Só de maker, tá no tefe, no 3, beleza no 3, no ratinho, no 3, pera, pera, no 3, vou contar, tá no 3, 1, 2, 3 Vai, bate nele, bate nele, só makerzinho, não tem realzinho, vai, bate nele, bate nele Tá, rapaziada, rapaziada, outro combo dele, morreu, vai, sai pra direita, sai pra direita Sai su também, sai su também, cadê o time deles, cadê o time deles, sai pro seu, sai pro seu Simolvi, sai sua esquerda, sai, Simolvi, simolvi, simolvi E os pecadeiros, tão... Mó, baby, para de me trapar, para de me trapar Tem pecadeiros não, Nick? Mano, eu matei tanto maker, velho, que eu até enjoei, velho, de matar maker, tá porrendo E esses caras logaram só pra me dar HS, morreram tudo, velho, os bichinhos, velho Ficaram de cara os meninos Os caras tão... Santiago... Santiago, tu vai comprar um RP 1500? Não tem coragem, eu duvido Boa, boa, a MS tanca Mas sabe que mano, a RP é mais divertido que a MS, velho Mano, é muito fácil, não precisa de nada não, não precisa de nada não Santiago, ó, Santiago, ó Tu cura assim, ó, batendo ultimate e deixou regressão o tempo todo, sem parar Aí quando tu vê que tua vida tá negativando, tá ligado? Que vai negativar lentamente, aí tu puxa um energy ring, tá ligado? Aí tu vai enchendo tua vida, aí quando subir um pouco tua vida, tu tira o energy ring, tá ligado? É muito fácil, pô, é muito fácil Ó, me bate aqui rapaziada, me bate aqui, pode socar aqui, vai, soca aqui Me bate aqui Não, não, quando tá apanhando, quando tá, ó, quando tá apanhando a ultimate spirit e gran santa, tá ligado? Aí mano, ó, aí, para de dar seu, para de dar seu Comprar um RP, Santiago, tu vai ficar pecado no meio dos inimigos e eles não vão fazer nada, mano Aí tu fica falando Então, aí tu fica falando, tô relaxado, aí, tá ligado? Na frente deles que eles vão ficar putos, velho É, tu ficou, tu ficou FK na vida, velho Soca aqui Ah, caramba, caramba Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Ah, eu estou bem rápido Mano, compre RP que tu vai se divertir bem mais, mano, tá porreto Mas, quando tu abre o RP de RP, tu vai se sentir seguro, mano, tá porreto Mas, quando tu abre o RP de RP, tu vai se sentir seguro, mano, tá porreto Mas, tu vai nem ligar para nada, esse cara pegar ela, tu mata tudo, são todos Mas, eu estou bem 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 Ah, eu estou relaxado Tchau Tchau